Como vai? Muito bem, e você? O que nós temos aqui? Um certificado de 10 mil dólares em ouro do ano 1900. Legal. Era um lugar conveniente para pôr o seu ouro. Ficava com o governo federal porque é bem difícil botar 520 peças de ouro no seu bolso, sabia? Seria muito difícil. Eles não são mais negociáveis. Você não pode levar isso ao banco e sacar 10 mil dólares com ele. Mas são extremamente colecionáveis. Meu preço é 8 mil e 500. De maneira alguma eu vendo por menos de 6 mil dólares. É muito legal mesmo. É um dos que foram jogados pela janela? Foi sim. Veio do incêndio do prédio de armazenamento dos Correios em dezembro de 1935. Começou com um incêndio pequeno no local. Eles viram um monte de caixas cheias de papéis e acharam que seria combustível para o fogo. Então começaram a jogar tudo pela janela e de repente havia notas de 10 mil dólares por toda parte. As pessoas começaram a apanhar. Exatamente. Foram para casa e leram contra a luz. E está aí, pagável somente ao tesoureiro do Banco da Reserva Federal ou de um banco da Reserva Federal. Todos foram cancelados. Em 1933, Franklin Roosevelt foi eleito presidente. Uma de suas ideias de economia foi o confisco de ouro dos Estados Unidos. Você pediu preço ser apanhado com ouro. Não era permitido ter certificado de ouro porque ele achou que se você reunisse todo o ouro e aumentasse o preço dele, isso poderia causar uma inflação monumental, o que ajudaria a economia. Então foi aprovado. E é um dos 63. O que quer dizer acima da média. Eu já vi uma boa meia dúzia dessas coisas através dos anos. Algumas se pareciam com uma esponja e vi outras em bom estado. Quanto você quer por ele? Eu gostaria de 8.500 cada peça. Ufa. Então é um pouquinho caro, não acha? Não, não é não. Os outros 63 custaram de 10 mil a 12 mil, embora você não consiga trocá-los no seu banco. Eu estou pensando em 4.500. Eu gostaria de conseguir 8. 4.500 não acho justo. Eu posso ir até 4.800. Olha, eu só aceitaria ter a faixa de 7.500. Eu não posso ir além de 5.000. Tá bom. Não. Legal, obrigado por vir. Por nada, eu agradeço. Se você mudar de ideia, me procure. Mas é claro. É muito legal. Uma nota de 10 mil dólares que não é uma nota de 10 mil dólares.